Fala pessoal, beleza? Aqui é o Jardim da Moshins. Eu já passei com ele aqui na gravada. Vou mostrar um bisuzinho para você passar a guarda do cara mais flexível. Às vezes o cara é muito flexível e você jogando toreador, passando, mas o cara não consegue passar. Então você tem que amassar o cara, matar o quadro dele para conseguir passar. Beleza? Você está aqui com o jogo que ele quer passar. Tem você jogando o cara aqui. É flexível, você não consegue passar o meu plano. Enquanto eu for aqui, venho contra a perna dele. Se ele está jogado, sofre e consegue recuo. Certo? Ficou aqui. Para pegar aqui normal, certo? Eu faço o quê? Embaixo do joelho dele aqui. Já fica na empolgada aqui. Agora chega na empolgada aqui. Agora vamos fazer o quê? Vou botar o joelho aqui em cima. O joelho daqui vem do lado do quadro dele. Mas daqui eu vou botar em drag, ó. Aqui a mão. Passo. Do outro lado. É um bismo importante para você não passar um cara flexível. Você tem que amassar ele. Para ele não ter espaço de movimentar o quadrinho. Então é tudo. É. Então, uma vez. Estou aqui, ó. Estou com o cara aqui quando tem postura, ó. Eu tenho que também eu mesmo que colocar ela aqui. Eu tenho que colocar a gente ficou aqui, ó. O joelho aqui em cima atrás da coxa dele. Certo? Essa perna que você vai ficar aqui e tal. Você joga. Já. Atrasa aqui, ó. Porque aqui ele não consegue já pôr. Está matando o quadro dele. Certo? Aqui você vai escorregar. E passar. Valeu? Tchau. 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 Tchau.